Música Está a correr bem dentro dos possíveis, o primeiro dia é sempre um dia de adaptação, mas está a correr tudo bem. Música Está a ser muito divertido, está boa a praia, esteve boa, estávamos ali a fazer alguns jogos do peixinho, foi muito divertido e espero que seja assim todos os dias. Música Xixi e também está a ser bom. Música Em geral tem corrido bem, tem sido uma nova experiência, mas estou a gostar, é uma experiência diferente, convivo constante com crianças. Música Gostei muito das atividades, foram muito divertidas, sim, muito bem. Muitas brincadeiras. Sim, muitas brincadeiras. Música Ainda a pouco crescemos crianças novas e tudo, mas eu já conheci algumas crianças, seja do meu ATL, do Interview para o Futuro, seja da minha escola, ou mesmo da Páscoa em Movimento, ou do Natado em Movimento, do ano passado. Música Música Música